Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou aqui para mais um vídeo de Roblox e hoje eu sou... Eu sou aqui com a minha mãe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos jogar... Escape Bluster Scannival Obby. Vamos ver se ele é tão assustador. E nós, para vocês verem, estamos fantasiadas aqui de Chica e Roxy para dar mais contagem para esses Obbis que dão um pouquinho de medo. É, o que parece que é nó. Vamos lá para ver se esse Obby vai dar medo mesmo. Vai dar medo. Não, você nunca vai escapar como assim, você. Eita. Aqui. E vocês gostam de Escape? Deixa aí nos comentários se vocês gostam de Obbis, Escape também. Ou se vocês morrem muito igual. Aqui. Comenta aí pessoal. Eu faço aqui, eu tenho que esperar. Ai, eu cai de novo de madura. Como assim? Caiu de novo de madura. Deixa eu ver a minha perinha que eu... Nem sei por que eu... Eu caí no incêndio. Começo, né? Teoricamente, a Vale. Parece que é uma obstáculo mais difícil não, né? Parece que é uma mais difícil para você, né? Ah, para mim qualquer coisa que tenha esse tipo de obstáculo é difícil, né, Isabel? Sim. Mas daí não vai, não. Nossa, eu achei que aí tem... Olha, quem que é essa menina que regata 2022? E aí, Guria, tudo bem? Sim. Olha, aqui tá falando para a gente ir para cá. É, com a setinha aqui. Mas... É para ir nesse vento? É. Ah, nossa. Não, não, não. Pula o vento. Pula, ventinho. Aqui, eu passei no vento. Porque tem que ir bem no cantinho, né? Que pareçada. Que parece. Que adora aí. Agora tem um precipício aqui que eu acho que tem que cair, né? Então, vamos lá. Que parece que a gente veio parar não sei onde. Aí tem um encanamento enferrujado. Sempre tem encanamento enferrujado, né? E não lindo, né? Sempre encanamento enferrujado. É porque o local é velho. E sempre tem também encanamento fino para a gente andar por cima. Quase, Caio. Não, eu sempre posso falar. Aqui, eu passei. Aí, vai. E outro vento. E esse aqui dá para pular? Ai! É, é para pular. Mas como assim que eu pulei? Que dá, meu? Como? Aqui. Como que? Eu não estou fazendo. Não precisa pular, Sabiely, menina. Mas eu estou pulando. Eu já estou aqui. Te esperando aqui. Nossa, tem que pular bem mais ou menos. No último. Gente! Por que que eu voltei aqui? Como assim eu voltei tudo? Você está na fase 7. Você está na fase 7. Tem que morrer de novo. Ah! Como assim? Aí, nossa, que jogo bugado, meu. Do nada, eu nem fiz. Aí, eu passei. Mas é bastante sim. Nossa, que loucura. Por que que aconteceu tudo isso? Ih, você pode pular em dois em dois. É? Pode pular em dois em dois. Mas e se eu pular de dois em dois que é lá embaixo? Quem que vai subir tudo para mim? Ah, sim. É dois em dois. Ai, meu Deus. Aqui, agora eu só consigo ver. Nossa, é bem fácil. Nossa, me dá um negócio ruim ficar olhando lá para baixo. Eu não gosto. Nossa. Essa é muito fácil. Uhum. Uhum. Parece de aqui. Não, não é aqui não. Nem uma fantasia de Ruxy está me deixando mais corajosa. É, porque você... Eu já era bem que está quase no que você. Pronto. Não, eu espero. Posso. Tem que ter paciência, né? Paciência. Ai, morri. Nossa, o último desce rápido, né? Não, eu passei. Você vai desce. Eu vou te esperar aqui. O menino gostou. Ele foi um expert. A paciência é um bom. É. Tem que ter paciência, gente. Olha o seu tamanho. Nossa, que escada gigante. Eu já fui. Eu já fui aqui morrendo. Ah. Porque não pode pisar nos balões, né? Balão que tem vermelho. Sei lá, mas é que a gente... Do que lado é pra isso? Me segue, me segue. Esse vinho? Aqui. Esse vinho. Tá certo, gente. Ai, meu Deus. Eu não gosto. Quando vem... Eita, palhaço. Ai. Ai, tinha... Putz, grilo, meu. Como assim? A Chica tá passando. A Roxy morreu. É, a Chica passa. A Roxy morre. Sai de mim. Ai, meu Deus. Eu passei. Eu passei. Eu vou agora um labirinto de espelho. Cadê? Cadê? Lá vem esse espelho. É. Nossa, eu fui de cara no espelho. Cadê você? Aqui, ó. É um labirinto. Aqui, ó. Cadê? Vem aqui. Aqui. Não, a gente tem que ficar juntão. Acho que é aqui, o que parece. Eu não sei, mas eu sei que nós temos que ficar juntas. É aqui. É aqui. Aqui, vem cá. Estou indo. Nossa, pra cá, ó. Pra cá tem uma saída. Não, não tem. Fechou. Sim, eu mais fechou. É pra cá, pra cá. Vem. Vamos ficar junto. Acho que é, ó. Aqui, o que parece. Olha, ou ali tinha um. Tá. Aí. Vamos tentar sempre ir pra aquela direção. Pra cá não tem. Não, aqui não. Ai, meu Deus. Não, não é aqui não. Não, não é aqui não. Aí, meu Deus. Tem uma porta. Pra cá, não é? Aquela hora foi pra lá, não deu certo. Não tem nenhuma porta aqui. Cadê você? Ah, onde que é? Estou atrás, você. Vamos tentar o outro caminho, então. Não tem nenhum desse. Não tem nenhum desse. Aqui, ó. Será que por aqui dá? Ah, o que parece? Parece, né? É pra enganar. A gente vai pelas bordas que dá. Eu acho. Dá. Ai, meu Deus. Caiu um bagulho aqui, cara. Quero. Ai! Ai! Quase que eu caí. Eu não vi esse cinza que era pra pular. Gente, quase que eu fui reta. É, quase que eu fui. Mas foi. Agora tem ácido. Então, o jogo tem ácido. Mas esse ácido agora tá combinando com o meu cabelo. É. É pra tirar de mim. Ai, mas eu só voltei esse. E eu voltei no começo. Ai! O que aconteceu? Eu não tenho o começo. Ai, mas tem... Ah, voltou. Tem alguma coisa que pega nas nossas costas, é isso? Aqui, olha. Aqui, ó. Não passei, não. Tem três. Esse negócio. A gente fica esperando. A ciência, a ciência. Fui no começo de novo. Ui! Agora eu odeio essas... Ai, é aquele que, né? Será que tem alguém que vai igual ao outro parque? Então a gente vai. O carnival andando? Hum? Não sei. Ai, meu Deus do céu. Eita, penga. Alguém já faz que tem medo de altura. Vem, ui. Nossa, do nada. Brotou assim. Você viu? Sim. E agora... Não, eu odeio essas partes. Tá pra lá mesmo? Eu tenho medo. Vamos. Vamos lá. Eita, olha lá. Vem lá. Sai fora, palhaço. Eita, penga. Agora parece que tá mais rápido. Vai. 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 Como se não fosse uma altura. A roca se é rápida, hein? Tem que ir. Vai. E eu sou lerda. Não, a tigre é rápida também, enfim. Nossa senhora, esse vídeo de... Aê, aê. Chegamos. Não acredito. Que legal. Conseguimos sinalizar. Não foi tão difícil assim. Não foi. Eu fiquei pensando sempre na bexiga. Então... É isso, pessoal. E você? Eu fui. Eu fui. Já vazou? Bom, então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse jeito, já deixa o like. Que se inscreva no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra não perder as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.